Hoje, a Aripina comemora 34 anos da refundação da banda de música Maestro Álvaro Campos. Meu pai, no final da guerra, no início dos anos 40, criou a banda de música na cidade no esforço dele próprio, ele comprou os instrumentos, ele mantinha os músicos num esforço pessoal muito grande, numa dedicação à região muito grande, farmacêutico e uma pessoa muito bem relacionada. Quando criança, vivi muito a banda, os ensaios, as retretas, a movimentação da banda na cidade, no coro da igreja, tudo fazia parte de um envolvimento, de um trabalho diuturno, de músicos que se tornaram familiares nossos, companheiros do meu pai e a cidade, durante um determinado tempo, exportou músicos para as cidades vizinhas, para as festividades em Pio Nono, em Moraes, na região toda. A Aripina tinha um destaque nesse sentido.